Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Então, Diego Leonardo Gonçalves. Vamos falar sobre o Vanderlei Luxemburgo, né? E também vamos fazer uma ressalva aqui também para falar sobre o que o Cássio fez que ajudou muito o Botafogo a manter essa diferença. O Vanderlei Luxemburgo disse que priorizou muito a marcação nesse jogo, mostrou a qualidade do Palmeiras. Ele sabe que o Botafogo está se posicionando para ganhar o título brasileiro, mas precisa jogar. Não dá para o Botafogo jogar defensivamente, esperando uma bolinha e dar tudo certo. Não. Os jogos do Campeonato Brasileiro são extremamente difíceis. Então, o Botafogo precisa ir ao ataque. Vamos ver se esses dois dígitos no número, ali na rodada, faz o Botafogo acordar para o Campeonato. Não pode voltar a dormir. Não pode ter o JP na ponta e você ver e não tirar. O Cássio, no final do jogo, disse que fez aquela defesa, que foi algo surreal, uma grande defesa. Parou o jogador do Palmeiras e ajudou muito o Botafogo. Então, o Corinthians ajudou. O próximo desafio do Palmeiras, teoricamente, é vitória, porque pega o Goiás em casa. Então, o Botafogo precisa também buscar um ponto ou três pontos fora de cada para que realmente as coisas aconteçam e a gente levante esse título depois de 28 anos. Abraço!